Um motivo de orgulho muito grande de estar aqui, satisfação. Eu agradeço a confiança que o Valdemar da Costa Neto depositou em mim, me acolhendo agora para fazer parte do seu partido. Pode ter certeza que nenhum partido será esquecido por nós. Nós não temos aqui a virtude de sermos o único sexo, muito pelo contrário. Queremos sim compor nos Estados, já que não pode haver colegação, né? Para o federal, para o Estado, mas compor para senador, compor para governador, para que nós possamos realmente fazer com que as pessoas, porventura, eleitas, porque a renovação é natural, pode ser renovada até a presidência da República, sem problema nenhum, né? Isso faz parte do regras do jogo democrático, mas... Mas o que nós queremos é, cada vez mais, termos menos diferenças entre nós. Quem ganha com isso é o Brasil, são 210 milhões de habitantes. E dizer a vocês, já que a imprensa está aqui também, jamais, da minha parte, qualquer proposta para controlar a mídia, muito menos a mídia social. A liberdade acima de tudo. Estão indo para o encerramento, quero agradecer a todos vocês, agradecer a Deus por este momento, e dizer que cada vez mais estamos juntos, irmanados no mesmo ideal. É sempre o nosso Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Muito obrigado. Obrigado.